A Velha Senhora Webster é um romance macabro, mordazmente engraçado e parcialmente autobiográfico, escrito por uma autora com uma vida tão lendária como a própria obra. Revela a loucura gótica que graça nos bastidores da aristocracia, a partir do olhar impiadoso de uma adolescente órfã. Nomeado para o Booker Prize, foi excluído por Philip Larkin por ser considerada uma obra biográfica e não ficcional. Ainda assim, Larkin considerou-a uma experiência literária única. A autora, Caroline Blackwood, era a herdeira de A Fortuna da cerveja Guinness e foi celebrada tanto pelo talento como pela beleza. Foi esposa e musa de Lucian Freud e de Robert Lowell. Apesar de reconhecido como um dos grandes romances do século XX, a Velha Senhora Webster ainda não tinha sido publicado em Portugal, o que acontece agora pelas mãos da Minotau. Legenda Adriana Zanotto